Pai, eu tô com fome! Oi, fia! Ô, ô, fia! Acho que tem pão na nossa cola, fia! Vê lá! Tá duro! Tá duro o pão? Uai! Tá! Acho que a gente vai ter no mercado, né? Vamos no mercado, então! É, é, é... Chama lá a sua irmã Florentina pra gente ir no mercado! Ô, Florentina! Vem cá! Ô, Florentina! Ai, o que vocês querem agora? Ô, Florentina! Vão lá no mercado, né? Têm que fazer compra, porque tá sem comida aqui em casa! Ai, tá bom, vamos! Vamos lá, então! Ai, vixe Maria! Ei, gente! Esse pão tá ficando duro muito rápido, viu? É? Vixe Maria, vamos lá! Oi, filhinhas! Tudo bom com vocês? Oi, papai! Oi, tudo bom? Ai, vocês estão brincando aqui no nosso parquinho! Que legal! Sim! Pois então, filhinhas! É, o papai tá querendo fazer um jantar gourmet pros meus amigos do golfe! O que vocês acham da gente ir no supermercado e comprar umas coisinhas bem gostosas? Sim! Ótima ideia! Ah, é uma ótima ideia! Então, vamos lá? Vamos! Ô, pai, meu iPhone está descarregando! Como eu vou olhar o Instagram? Ah, filhinha! Pois é! Sem celular não tem como usar o Instagram, né? Por que você não pega o seu outro iPhone? Ah, tá bom! Vou pegar! Vai lá, mocinha! É, deixa eu ver aqui... Então, Amandinha! Enquanto a Ninizinha pega o iPhone dela, vamos entrar aqui no nosso carro? Ué, pai! Cadê o nosso Mercedes? Ai, filhinha, a Mercedes tá no conserto! Vamos sair aqui de Jeep hoje! Ai, tá bom! Pronto, peguei! Então, vamos lá, gente! Ai, eu tô aqui pensando no que que eu compro, porque eu quero que seja um jantar gourmet muito gostoso, né? Então, vamos lá no supermercado! Pronto, minha filha! Chegamos aqui! Vamos agora pegar aqui as comidas, né? Porque nós estamos com fome! É, eu tô com fome! É, eu tô com fome! Vamos lá, gente! Tem... Cadê a cestinha? Não tem cestinha, não? Vamos pegar esse carrinho aqui mesmo? Ah, pega esse carrinho aqui mesmo, porque, né? Vamos pegar esse carrinho. Vamos ver o que que tem nesse supermercado aqui, vamos ver... Opa! Oi, filha! Eu quero o Danone! Você quer o Danone? Deixa eu ver o preço do Danone aqui! Nossa senhora! Sete real, filha! Quê? Tá muito caro! Tá muito caro, filha! É melhor a gente pegar aquele iogurte de saquinho ali, que custa R$2 e vem um litro, ok? É, tá muito caro! Ah, ok, então! Então vamos levar, então, esse aqui de R$2 mesmo. O que mais aqui? Ô, 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 filha! Pega lá o arroz e o feijão, tá? Tá bom! Pega o arroz e o feijão... Ah, não! Pega a bolacha recheada, pai! Bolacha recheada? Deixa eu ver aqui bolacha recheada. Negresco, R$4. Nossa, mãe! Ô, filha, tá muito caro esse negócio aqui. Pega lá a bolacha de água e sal mesmo. Vai, aquela quadradinha. Isso! Ah, isso! Aqui, ó, pai! Já pegou o feijão, o arroz... Tá ótimo! Não, tá ótimo, tá ótimo! É, ô... Deixa eu... Deixa eu ali pegar a carne. Vou pegar a carne aqui. Ô, moço do açougue, eu quero um quilo de salsicha, porê de porco, focinho de porco e... Sei, por favor. Muito obrigado, muito obrigado. É, vamos ver o que mais tem aqui. Ô, filhinha, vocês querem um suquinho? Quero, eu quero. Então, ó, vamos pegar o suquinho de pozinho fresh. Esse daqui, ó. Não, vamos pegar o suquinho... Não, filho, tá muito caro esse Del Valle. Del Valle é muito caro, a gente tem que comprar. O suquinho fresh. É melhor, né? Ai, mas na loja só tem coisa cara também. Suquinho fresh, 80 centavos, faz 2 litros. Pronto, check. Opa, esse supermercado tá parecendo de rico. Pois é, né? Olha só, filha, nós temos aqui as frutas, uva. Uai, essa uva tá muito cara. Tá 5 real aqui o pacotinho de uva. Não, pega lá, banana. Pega lá um quilo de banana e um quilo de laranja pra gente. Vai lá, pega lá pra gente. Peguei. Ai, que coisa. Hum, tantantã. Prontinho, filhinha. Já chegamos aqui no supermercado. Vamos agora fazer as compras. Eu acho que a nossa assistente pessoal já está bem ali na frente, nos esperando pra nos ajudar a fazer as compras. Oi, Lachis. Boa noite. Boa noite. Pois então, Nicole, eu tô querendo fazer um jantar gourmet pros meus amigos do Golf. Tem como você nos ajudar a fazer as compras? Claro. Ai, que legal. É, pega o carrinho pra gente, por favor. Ah, muito obrigado. É, filhinhas. Oi. Ajudem o papai. Podem pegar o que vocês quiserem, tá bom? Pode pegar o piacote, danoninho, pode pegar o óreo, o negresco ali, as bolachinhas. Tudo muito gostoso. Isso. Frutinhas. Qual frutinha que vocês gostam, hein? O vinho? Eu gosto de uva. Uva. Hum, acho que tem kiwi também. Ah, vamos pegar o kiwi aqui. Sim. Maçã verde. Eu quero o meu suco natural. Ah, sim, suco natural. Pronto. Vamos pegar também esse delvalle aqui. Eu quero queijo. Bem gostosinho. Queijo também. Parmesão. Isso. Pode colocar tudo aí no carrinho, por favor. Ai, deixa eu ver. Eu quero queijo. Ô, Nicole. Oi. Eu tava querendo fazer uma carne gostosa. Vamos lá no açougue? Vamos. Vamos lá, então. Então, é um... É... Ô, moço. É... Por favor, me vê. Cinco quilos de filé mignon e cinco quilos de picanha, por favor. Pronto. Ai, muito obrigado, tá? Tenha um bom trabalho. Ai, que legal. É... Filhinhas, vocês já terminaram de pegar todas as guloseimas que vocês querem? Eu faço a melancia aqui, ó. Melancia também? Ah, sim, claro. Sim. Vamos pegar a melancia. Ai, meu chocolate. Esqueci aqui, ó. Ah, o chocolate. É claro, né? É Hershey's. Tem Hershey's aqui. Pronto. Pode pegar também. Vamos pegar uns salgadinhos também aqui. Ruffles. Pegar uns Cheetos também daqui. Ai, tudo bem gostoso. Vamos ver aqui. O que mais tá faltando, hein, gente? Eu quero Nutella. Nutella! Mas é claro! Não pode faltar Nutella na vinda no supermercado, não é mesmo, gente? Duh. Então, vamos lá. Temos o pote de 250 gramas. Temos o pote de 500 gramas. E temos o pote de 1 quilo. Qual que a gente pega? 1 quilo. Quero o de 1 quilo. 1 quilo. Pronto. Vou pegar aqui. Check. Pronto. Ai, que legal. Ah, e eu quero um ferreiro rochê também. Ah, mas é claro. Vamos pegar também um ferreiro rochê aqui. Então, vamos pagar agora a conta, Fih? Acho que tá na hora de pagar a conta agora, né? É, acho que tá, né? Vamos chegar aqui. Vamos chegar aqui. Pronto, pronto, pronto. Vamos pagar agora as compras aqui. Oi, moça do caixa. Tudo bom? Oi, oi. Tudo bom? Pode passar as compras aí. Tá bom. Ô, moça. Ô, moça. Pera aí. Pera aí. Oi, oi. Não passa a bolacha. Não passa a bolacha. Tá dando conta aí já? Tá 50 reais já? Sim, sim. Ó, não passa a bolacha, vai. Passa agora a carne. Tá bom. Passa a salsicha. Ok. Ih, moça. Passou. 60 real. Não tem 60 real, não. Cancela, por favor, a salsicha. Tá bom. Calma aí. Pronto, cancelei. Ah, obrigado. Qual vai ser a forma de pagamento? Ó, forma de pagamento é ticket de refeição. Toma aqui. Hum, tá bom. Certinho? Ih, moço. O quê? Ih, não tá passando não, hein? Ih, então tira também o iogurte. Vai, tira o iogurte. Tá bom. Deixa eu cancelar aqui. E pronto. Ok. Vou tentar de novo. Vai. Ai, deu certinho agora. Que bom, hein? Isso. Aí, moça. Muito obrigado. Então, bom dia. De nada. Bom dia. Vamos lá. Ô, Fê. Cada uma pega duas sacolas e vem. Tá bom. Isso. Ajuda o pai. Deixa eu pegar aqui. Peguei. Isso. Duas sacolas cada um. Põe a sacola no guidom da bicicleta. Coloquei. E vamos embora agora. Eu tô louca pra fugir. Ah, eu também. Vamos embora agora, Filius. Vamos embora. Bora. Tá ótimo, gente. Vamos agora apagar aqui. Porque nós já estamos um pouco atrasados pra fazer o nosso jantar, não é mesmo? Então, vamos lá. Oi, dona do caixa. Muito obrigado pelo seu atendimento. Vou passar aqui as compras, ok? Ok. Pois então, né, filhinhas? Assim, vai ser muito legal esse jantar. Eu espero que vocês gostem bastante. Vamos chamar muitos amigos aqui. Já terminou de passar tudo? Aham. Deu 500 reais. 500 reais? Ai, tudo bem. Pega aqui o meu cartão. Pode passar no débito, ok? Tá, deixa eu pegar aqui. Pronto. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Então, vamos lá. Muito obrigado, viu, Nicole, pelo seu ótimo atendimento. Você pode colocar as nossas compras lá no porta-malas do nosso jipe, por favor? Posso. Ai, que ótimo. Check, check. Prontinho. Muito obrigado, Nicole. Tenha um bom trabalho. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto